Fernando, você pode compartilhar novamente essa tela para a gente? Vou começar de novo, então. Começar tudo de novo, peraí. Um instante. Baixando aqui, apresentar agora. Vou colocar uma janela em vez da tela inteira. E selecionar a janela de artilhar. Isso, está dando certo. Na janela. Agora eu vou fazer visualizar a tela cheia. Perfeito. Está bem? Pronto, pode começar, está ótimo. Travando? Sim. Bom dia, então. Vou fazer uma apresentação sobre a terapia hormonal matéria. É um prazer estar com vocês. E eu quero começar, como estamos falando com a maior parte especialista, esses anos, brevemente, sobre por que a terapia hormonal no climatério. Essencialmente, quando nós falamos de terapia hormonal, nós falamos de terapia estrogênica, porque o grande centro da síndrome climatérica é a carência de estrogênios. O primeiro impacto da carência estrogênica se dá, perceptivelmente, no centro termorregulador. De uma forma que tem sido constantemente estudada e em estudos de neuroendocrinologia mais recentes, se observa o seguinte, que a queda do estrogênio, não simplesmente a falta do estrogênio quando na infância ou no período pré-cuperal, mas a queda do estrogênio, leva um desequilíbrio em vários circuitos neuronais, principalmente serotoninérgicos e noradrenérgicos, que imprimem na pessoa uma sensação de calor. É como se a temperatura estivesse elevada, mas na verdade não está. Isso dispara uma série de respostas autonômicas que levam à sudorese, à vasodilatação e a mecanismos de dissipação de calor, tendo como consequência a queda temporária da temperatura até que se entre num reequilíbrio. Então, o fogacho, o calorão do climatério, é um mecanismo exatamente o contrário da febre. Na febre, você sente frio, mas na verdade você está quente e o organismo te esquenta cada vez mais. No calorão, no fogacho, você sente calor, mas na verdade o organismo está estionando todos os mecanismos autonômicos para reduzir a temperatura até que se entreguem no equilíbrio. Além disso, a carência de estrogênio a longo prazo, a médio a longo prazo, sabidamente leva a uma perda de massa óssea e de densidade mineral óssea, a uma desestruturação óssea progressiva, lenta, mas nitidamente e claramente associada à carência de estrogênio, um processo que é tempo dependente. E há consequências muito evidentes para o sistema cardiovascular, especialmente no tângeme, perda de elasticidade na musculatura lisa dos vasos. Os vasos, após muito tempo de carência estrogênica, ficam menos elásticos, menos complacentes, menos capazes de equilibrar os mecanismos hidrodinâmicos do organismo. A professora Marilene, duas semanas atrás, já apresentou um exemplo muito claro das consequências da falta de estrogênio sobre o sistema gênito-urinário, especialmente não que diz respeito às mucosas que sofrem atrofia progressiva, podendo levar a diversos sintomas, dos quais destaca-se o ressecamento vaginal, as pariomias, dificuldades sexuais, mas também alterações nas linhas finais. Em se tratando de sexualidade, este é um tema mais complexo de avaliar, porque são muitos os fatores intervenientes na sexualidade no climatério. São muitos fatores preditivos, são muitos fatores que interferem sobre a resposta sexual feminina e sobre a sua satisfação sexual nesse período. Então, nós temos um excelente estudo de base populacional feita em Minas Gerais pela... Fernando, você desligou o seu som. Gente, vocês voltaram a me ouvir agora? A partir de que hora eu estou desligado? É, voltaram... Alguém que desligou, na verdade, gente, quem está como a Andréia é o pessoal Fernando, então a gente não pode desligar o som da Andréia, ok? Outra pessoa que desligou. Você estava falando o nome da Ana Lúcia Valadares. Ok. Vamos voltar, então. A tela continua compartilhada? Continua, só abre a apresentação. Ok. Modo de tela cheia. Esse trabalho é um trabalho de base populacional feito em Minas Gerais pela professora Ana Lúcia Valadares com a equipe da Unicamp e, sendo um estudo de base populacional, ele tem uma grande credibilidade, ele pode avaliar vários fatores associados à sexualidade no climatério. E esse trabalho observou que, embora o grau de satisfação com a sexualidade possa ser influenciado por fatores muito específicos, como idade, por exemplo, a presença ou não de sintomas depressivos e até mesmo de hipertensão arterial, incontinência urinária, ansiedade, nível de atividade física, mas o estado menopausal, especificamente, se a pessoa, naquela faixa etária, teve ou não teve a menopausa, influencia substancialmente as pessoas que já tiveram a menopausa, elas têm um score de satisfação com a sexualidade mais baixo do que aquelas que não tiveram e estão na mesma idade. Então, esse é um fator que tem impacto também nesse aspecto muito importante da saúde da mulher, que é a sexualidade no climatério. Então, de acordo com as melhores evidências disponíveis até o mundo, esse guideline da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, publicado em 2017 e que ainda se mantém atual e ainda estava em validade, ele define que a terapia hormonal no climatério, com o objetivo de corrigir a deficiência estrogênica e de melhorar os sintomas, ela é uma terapia que está bem educada para mulheres na perimenopausa, entendida como um período que, idealmente, até cinco anos pós-menopausa, mas ela continua sendo segura se iniciada ou se mantida até dez anos de pós-menopausa, com a finalidade de tratar símbolos climatéricos, principalmente os vasomotores e urogenitais. E, em casos selecionados, ela pode ser também definida pela força do seu vício terapêutico reduzindo o risco de osteoporose e fraturas. O que eu quero dizer é que, na população em geral, você não prescreve terapia hormonal no climatério apenas para reduzir o risco de osteoporose e fraturas como uma medida ampla de saúde pública. Mas, em pacientes específicas, aquelas com maior risco de osteoporose e fraturas, esse é um benefício que deve entrar na equação ao se decidir ou não prescrever a terapia hormonal. E, de um modo geral, a indicação principal é para tratar os sintomas climatéricos. A mesma sociedade norte-americana, ela define contraindicações importantes que devem ser avaliadas a partir do momento que você cogita essa prescrição. As principais são tumores hormônio-dependentes, estrogênio-dependentes, como câncer de mama ou endométrio. E aqui vale tanto o atual quanto o pregresso, porque os estudos feitos com pacientes tratados no passado, tanto de câncer de mama quanto de endométrio, mostraram que a segurança não é adequada. Então, seria um risco maior do que o benefício. De forma que, nesses casos, há uma contraindicação. Qualquer coronário partida é uma contraindicação. Porque, embora o estrogênio seja o protetor das coronárias, nas pacientes já com as coronárias comprometidas, a introdução do estrogênio pode levar ao maior risco de acidentes coronarianos. Então, esta é uma contraindicação. Pessoas com história pessoal de trombose arteriosa ou prosa, com trombofilia comprovada, não uma simples suspeita, remota, de talvez ter um risco de trombofilia, mas uma trombofilia comprovada. Uma contraindicação que deve ser lembrada especialmente para os ginecologistas é o sangramento genital de origem desconhecida. É uma contraindicação temporária, uma vez que você esclareça o sangramento genital e veja que não é um carcinoma de endométrio, você pode seguir com a terapia. As hepatopatias graves em atividades, simplesmente porque o estrogênio é metabolizado no fígado. Então, se você tem uma insuficiência hepática, deve evitar a sobrecarga hepática. E a porferia aguda intermitente é um exemplo de doença que pode piorar a sua atividade se você introduzir o uso de estrogênio. Uma coisa que dificulta, às vezes, para nós ginecologistas é avaliar o risco cardiovascular das mulheres que a gente atende e cogita de fazer a prescrição da terapia hormonal. Como é que eu sei se essa mulher não está numa situação de alto risco cardiovascular, de alto risco de ter um infarto, de ter uma complicação coronariana e, portanto, contraindicação para a terapia hormonal. E aí a Sociedade Americana de Menopausa lançou um aplicativo que é extremamente prático e útil, que vocês podem baixar a partir da sua loja de aplicativos, que é o Menopro NAMS, e ele, com algumas perguntas muito práticas e que nós dispomos das respostas, que são perguntas clínicas e laboratoriais muito básicas, ele disse a paciente é de baixo, médio ou... Qual é a eficácia da terapia hormonal no primatério para os sintomas que nós queremos aliviar? A eficácia para sintomas vasomotores é muito evidente. Esse estudo, já de algum tempo atrás, mas é uma revisão sistemática muito criteriosa publicada na Lancet, mostra que, em média, a terapia com estradiol reduz cerca de 16 a 17 episódios de fogachos por dia. Enquanto outras terapias, só para ser uma comparação, como, por exemplo, inibidores de recaptação serotonina, reduzem, em média, um fogacho por dia. Sem falar das isoflavonas de soja, que reduzem até menos de um fogacho por dia. Então, de fato, para a redução dos sintomas climatéricos, especialmente os vasomotores, a terapia estrogênica é a terapia específica de referência. E um ponto que muitas pessoas perguntam e ficam, às vezes, temerosas é a questão da segurança. Especialmente quando se pensa em ensaios clínicos randomizados de 20 anos atrás, que levantaram um alarme, um sinal vermelho a respeito da segurança da terapia hormonal, especialmente porque foram estudos feitos em mulheres mais velhas e já com o sistema cardiovascular comprometido. Mas esse estudo aqui, que deveria ser tão comentado quanto, e é pouco às vezes falado, é um ensaio clínico randomizado também de grande porte, feito na Dinamarca e publicado no British Medical Journal alguns anos atrás, em que é avaliada a segurança da terapia hormonal aplicada entre os 50 e 59 anos para o tratamento de sintomas climatéricos, ou seja, nas pacientes que de fato têm indicação, na população-alvo da nossa prescrição. E esse estudo mostra, como vocês podem ver do lado esquerdo, no primeiro gráfico, que é um gráfico de ocorrência de eventos cardiovasculares graves, que nessa população, que é a população-alvo, a terapia hormonal registrou uma ocorrência mais baixa de eventos cardiovasculares graves. E no gráfico à direita, com complicações mais a longo prazo e mais temidas, inclusive o câncer de mama ou a mortalidade em geral, não houve aumento de risco. Então, a evidência mais forte a respeito da segurança da terapia hormonal na população-alvo, na faixa etária em que ela é indicada, é uma evidência que nos dá tranquilidade de que o aumento de risco não é perceptível, não é estatisticamente significativo, não é representativo de uma ameaça para essas pacientes, de complicações graves, se a terapia é prescrita na idade certa para a indicação correta. Um grande estudo observacional publicado no Lancet, em 2009, também levantou bastante temor. Vejam, é um estudo de grande porte, com um número imenso de pacientes, mas pacientes do Reino Unido, no Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, há um cuidado em extrapolar para outras populações, mas ele mostra qual é a incidência cumulativa de câncer de mama e qual é o risco aumentado ou associado à terapia hormonal de se desenvolver câncer de mama em faixas etárias dos 50 aos 70 anos de idade, subdivididas em grupos dos 50 aos 55, aos 59, aos 64, aos 69, etc. E comparando pessoas que usaram a terapia hormonal combinada só por 5 anos ou por até 10 anos, e comparando também o grupo que usou o estrogênio puro. E essencialmente, o que esse estudo mostra, inclusive nessa tabela que eu tirei lá dos anexos, que tem mais de 30 tabelas, e às vezes dá um pouco de trabalho para a gente explorar, o que mostra é que, se uma mulher fez a terapia hormonal dentro da prescrição médica, entre os 50 aos 55 anos, usou por no máximo 5 anos, e ela está na faixa etária que tem maior probabilidade, maior risco de câncer de mama, que entre os 65 aos 70 anos, isso representa um acréscimo de um caso a mais, segundo esse estudo observacional, em 278 usuários. Então, é uma probabilidade de acréscimo de risco que não é extremamente alta, não é muito impressionante, e não é o suficiente para mudar a conduta na maioria dos casos. De forma que, essa questão de segurança, ela está bastante estudada, bastante avaliada, com a melhor eficácia, eu acho pouco provável que estudos futuros tragam mais evidência do que desses grandes ensaios randomizados que já foram mencionados, e desses grandes estudos observacionais. De forma que, existe um risco relativo associado à terapia hormonal, para câncer de mama, mas esse risco relativo aplicado à população correta, ele resulta num risco absoluto que não é grande, e que é bastante razoável, bastante compatível, com a tese da Associação Norte-Americana de Menopausa e das outras sociedades, de que a terapia, em geral, é segura, e os benefícios superam largamente os riscos, mas o caso deve ser avaliado individualmente. Em se tratando de terapia e benefício, nós temos também aqui um exemplo de como é importante começar cedo. Se você administra a terapia hormonal, desculpem, até cinco anos após a menopausa, e avalia o benefício sobre a elasticidade dos vasos, das artérias, aqui avaliada a espessura da camada médio íntima das carótidas, você observa que, nas pacientes que começaram mais cedo, existe um benefício de estabilizar essa espessura das carótidas, um efeito superior ao placebo, onde a seta verde mostra, e se você começa mais tarde, já não tem mais esse benefício. Então, isso explica por quê de nós termos a chamada janela de oportunidade. A oportunidade de, efetivamente, ter um benefício e ter menos risco, mas especialmente de ter o maior benefício para a saúde em geral, além do benefício para tratar os sintomas, que é o nosso foco, de preferência, no primeiro ano, começar logo após a menopausa para ter o máximo de benefício e, ao mesmo tempo, o mínimo de risco. Então, vamos à questão prática de o que administrar. Qual o estrogênio? Essencialmente, os estrogênios que nós expomos são o estradiol na forma de valerato para a administração oral ou na sua forma mais natural, o 17-beta, mais fisiológica que é, para a administração transdérmica ou percutânea. Mas o valerato de estradiol administrado por via oral, ele é convertido ineratamente em estradiol. Então, eles se equivalem em termos de farmacodinâmica. Tanto o valerato quanto o 17-beta-estradiol. E temos os tradicionais estrogênios equinos conjugados. As doses administradas no clima artério, elas são doses que não vão restabelecer o nível estrogênico da mulher jovem, mas vão estabelecer um nível estrogênico compatível com a melhora dos sintomas e, efetivamente, segundo alguns estudos, com a proteção óssea a médio e longo prazo. Então, esses níveis são chamados de baixa dose, entre aspas, porque são metade da dose de referência usada nos principais estudos observacionais do passado, que são essas doses que estão representadas aqui. Há poucos estudos comparando diretamente os tipos de estrogênio, mas esse é um que acho que merece mencionar, que compara o estradiol oral com os estrogênios equinos orais, ou seja, duas formulações orais, uma do estradiol propriamente dito, estradiol fisiológico, que a gente, nas formulações orais, tem na forma de balerato, e outra que é o tradicional estrogênio equino conjugado, que é um misto de estrogênios tirados da urina da égua. E nesse estudo, de fato, a segurança cardiovascular, especialmente o risco relativo de trombose, foi mais baixo e, portanto, a segurança foi maior com o estradiol oral comparado com o estrogênio equino conjugado. Então, nós preferimos a dose mais baixa possível, preferimos sempre que der a via transdérmica, porque ela dá menor passagem hepática e, com isso, ela tem maior perfil de segurança. Porém, ela também vai ter menor benefício no colesterol total e no LDL. Mas ela deve ser, seguramente, a via transdérmica, a via preferencial em caso de elevação de triglicérides. Veja, uma elevação moderada, leve ou moderada. Hipertribliceridemia patológica com a triglicérides de 400, 450, segundo a sociedade norte-americana, passa a ser uma contraindicação para o estrogênio. A coletíase, a hipertensão, fatores de risco para trombose, como, por exemplo, história de lúpus ou outras doenças autoimunes que possam estar associadas a maior risco de trombose, tabagismo e mesmo baixa libido, são situações em que prefere-se a via não oral, seja para poder influenciar menos o sistema renina-jupensina e o sistema de coagulação, seja para poder ter menor impacto na SHBG, que é a proteína carreadora de esteróides sexuais, que, além de se ligar ao estrogênio, se liga à testosterona. Então, se você evita a via oral, você vai ter menos proteína ligadora, mais testosterona livre, menor interferência teoricamente na libido, porque estudos face-to-face, estudos de comparação direta, são escassos nessa área. E, tanto a migrânia, quanto a endometriose, a miomatose, não são contraindicações para a terapia hormonal, mas, individualmente, em alguns casos, pode haver alguma piora na sintomatologia ou até um crescimento de miomas em alguns casos. Então, é preciso lembrar que, eventualmente, problemas nessas comorbidades podem ser associados, mas isso é para ser avaliado caso a caso, não chegam a ser contraindicações. Estrogênio combinado aqui, se a pessoa tem útero, se ela não foi esterectomizada ou se não é um caso... Sim? Ok. Se não é um caso, por exemplo, de distúrbio de diferenciação sexual, mas não é o nosso assunto aqui em que a pessoa pode ter ausência de útero, mas, enfim, se ela não foi esterectomizada, precisa associar progestogênio para proteção endometrial, somente para isso. Então, qual é a situação que eu não prescrevo progestogênio? é quando a pessoa não tem útero, ou quando eu estou usando apenas estrogênio tópico de baixa potência para sintomas urogenitais, como no Brasil nós temos estriol e promestrieno, ou quando eu estou usando, não exatamente estrogênio, mas o modulador hormonal, tecido seletivo, como a tibolona ou o estrogênio conjugado com base do oxifeno, que nós temos pelo menos aprovado no Brasil já há cerca de um ano e meio e que não entra no quadro na classificação de estrogênio puro, mas sim de modulador hormonal seletivo. Nesse caso são composições tanto a tibolona quanto o base do oxifeno, composições que apesar de não serem progestagênio especificamente, nem estrogênio especificamente, tratam muito bem os sintomas climatéricos e não induzem hiperplasia endometrial, portanto dispensam a associação de um progestogênio. Então, fora essas exceções, sempre fazer a combinação do estrogênio com o progestogênio. E qual progestogênio? Nós temos uma lista grande de produtos disponíveis, a começar pela progesterona natural micronizada, que pode ser administrada por via oral, eventualmente via vaginal, mas é como nós usamos na reprodução assistida, mas para o climatério o recomendado seria via oral, mas tem outras opções, porque a progesterona oral micronizada, ela tem alguns efeitos desagradáveis, às vezes as pessoas reclamam de sonolência, ela também tem uma meia-vida curta, não tem estudos muito claros da segurança do uso de uma vez só por dia, se a biodisponibilidade seria ideal para a proteção do endometro. E nós temos a hidrogesterona, que no fim se converte em progesterona, então ela tem um perfil de segurança muito parecido com a progesterona natural, além de ter uma biodisponibilidade melhor, uma farmacocinética mais favorável. Outros produtos interessantes são a drospirenona e a trimegestona, que tem um perfil mais antiandrogênico e antimineralocorticoide, então quando você busca um progesterona mais para esse lado, tanto o antimineralocorticoide para menor retenção hídrica, quanto o antiandrogênico para menor influência na pele, nesse aspecto você pode preferir essas opções. Mas lembrando que quanto mais antiandrogênico, maior a probabilidade de aumentar a coagulabilidade, então você tem um balanço entre benefício cutâneo e risco de coagulação. O gestodeno também está disponível em bula em forma de medicamento combinado com o valerato de estradiol para terapia no climatério, assim como acetato de medroxprogesterona que está menos em uso, mas existe um medicamento já há algum tempo no mercado nessa combinação. Além dessas outras fórmulas de progestogênio, como ciproterona, no medestrol, a própria noristerona, que é o mais androgênico de todos, mas está disponível inclusive em combinado com o PET transdérmico e o norgestimato. Então essa é uma tabela que depois eu posso disponibilizar, ela está sempre em atualização de produtos disponíveis para o climatério liberados nesse sentido no Brasil, os que estão em cor, eles são aqueles que estão combinados com estradiol, a maior parte da lista está disponibilizada com indicação para o climatério, mas os dois últimos, por exemplo, não, os dois últimos são fora de bula e na verdade eu nunca vi uma situação que fosse necessária utilizados. São produtos liberados para contracepção ou para endometriose, mas em testes são progestogênios que poderiam ser associados para a proteção endometrial, embora a dose seja muito alta, não seja necessário apelar para eles. O mínimo de progestogênio é 12 dias por mês e a dose depende do total de dias de tratamento com estrogênio e da dose de estrogênio utilizada. Esses 12 dias surgiram trabalhos de 40 anos atrás que mostraram que a partir de uma observação de mulheres com estrogênio isolado que desenvolveram hiperplasia e adenocarcinoma de endometrio, quando se acrescentaram progestogênios, especialmente medroxiprogesterona, o risco foi zerado a partir de 12 dias por mês. Então a partir desses estudos dos anos 70 fixou-se essa ideia de que 12 dias por mês é o mínimo seguro e em bula você vê que a maior parte dos componentes dos produtos combinados recomenda de 12 a 14 dias, às vezes até 28 dias, dependendo da combinação. Mas aí a dose vai variar conforme o nível de estrogênio do produto e também conforme o total de dias de tratamento com o próprio progestogênio, já que o estrogênio é dado diariamente. Para escolher entre cíclico e contínuo leve em conta o seguinte, se você fizer progestogênio apenas 12 a 14 dias por mês que é o esquema cíclico, você pode ter sangramento com maior probabilidade, mas o sangramento vai ser mais previsível de pequena monta, você vai ter uma menor exposição da mama ao progestogênio já que o progestogênio ele é mitogênico na mama, ele não é oncogênico mas é mitogênico, então a gente quer o mínimo de efeito do progestogênio na mama e você vai ter menos efeitos colaterais de um modo geral para aquelas pacientes que tem efeitos colaterais no progestogênio. Então o esquema cítrico tem várias vantagens em relação ao esquema contínuo, mas o contínuo ele é o que dá maior incidência de amenorréia e às vezes para aquela mulher a prioridade absoluta é nunca mais sangrar, ela dá graças a Deus de ter tido a menopausa, ela não quer sangrar nunca mais, então você vai ter maior probabilidade de amenorréia com o esquema contínuo. Progestogênio oral ou transdérmico está licenciado, está permitido nos guidelines com segurança para essa finalidade de proteger o endométrio, as sociedades de menopausa falam também na possibilidade do intravaginal ou introteino como indicações off-label que em tese são seguras, mas que não tem a mesma garantia por estudos específicos de segurança para o endométrio. Então, para resumir esse critério de decisão, o que nós fazemos é primeiro escolher a via e a dose de estrogênio. A via baseada na preferência da paciente e no perfil de segurança. A dose baseada na resposta em como a paciente se sente, em qual dose é a mínima capaz de aliviar os sintomas. Depois nós definimos se vamos usar progestogênio cíclico ou contínuo, decisão sempre compartilhada com a paciente em função da preferência dela para o perfil de possível sangramento, efeitos colaterais e tolerância. Se ela for hipertensa, nós recomendamos progestogênios que interferem menos no sistema renina-ajotensina e que, de preferência, tenham um perfil de reduzir a retenção hídrica. E avaliamos as opções pela comodidade, disponibilidade e custo, tendo, assim, uma possibilidade de adaptar as escolhas conforme essas condições que se manifestam em cada paciente. Eu vou falar mais alguns minutos sobre androgênios. Esta aqui é uma publicação que saiu em outubro do ano passado na melhor revista de endocrinologia com representantes das mais importantes sociedades internacionais de endocrinologia, de climatélia e menopausa e autores muito importantes. E é um guia sobre a prescrição de testosterona para mulheres, em geral, tanto no climatério quanto pré-menopausa. O que esse guia atualiza, que já era dito em alguns guidelines anteriores, é que os androgênios estariam indicados somente para mulheres com distúrbio de desejo sexual e coativo. E este não é um diagnóstico laboratorial, é um diagnóstico clínico, baseado em questionários estruturados muito bem feitos. Porém, atenção que não há um diagnóstico laboratorial confiável. Não adianta dosar testosterona total, muito menos ainda testosterona livre e nem mesmo índice de androgênios livres para dizer que o nível está baixo. Dosagem de testosterona na mulher só serve para avaliar se os níveis estão altos, não se os níveis estão baixos. A não ser que nós tivéssemos a técnica padrão ouro da dosagem de testosterona que é por espectrometria de massa disponível no uso cotidiano clínico, mas isso não está disponível. Deve dosar a testosterona total durante a terapia só para evitar a superdosagem. E a prova terapêutica deve ser feita num período de 3 a 6 meses para ver se ela, de fato, melhora as queixas sexuais no uso da testosterona. Menos de 3 meses é pouco para ver se melhorou, mais de 6 meses não adianta. Se não melhorou com 6 meses não vai melhorar. E não se sabe eficácia e segurança após 2 anos de uso. Então, os estudos de eficácia e segurança chegam até no máximo 2 anos. Agora, o que diz a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia num estudo também, numa manifestação, num guideline publicado agora também no ano de 2019 com absolutamente as maiores autoridades brasileiras em endocrinologia feminina. Esse é o Comitê de Endocrinologia Feminina e Andrologia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eles dizem o seguinte, que a testosterona parece ter um efeito positivo no desejo sexual em mulheres com disfunção sexual, apesar desse benefício ser de baixa magnitude e de não ter segurança a longo prazo avaliada. Porém, a evidência não é suficiente para uma recomendação ampla. Então, primeiro ponto, há evidência de um benefício, mas esse benefício não é de grande monta, não há evidência para uma recomendação ampla e geral, tem que ser personalizado e, muito importante, as formulações aprovadas para homens não são indicadas para mulheres. Isso é um outro comentário que também saiu em 2019, feito por uma, também uma autoridade internacional do campo, que é a professora Rossella Nappi, que até esteve aqui em Belo Horizonte há cerca de um ano no Congresso Mineiro de Ginecologia, e ela escreveu esse comentário no Lancet Endocrinology também o seguinte, testosterona para mulheres, luz verde para o sexo, luz amarela para a saúde, em que comenta sobre uma revisão sistemática e meta-análise publicada no mesmo fascículo, que conclui a partir da avaliação de todos os trabalhos relacionados a testosterona em mulheres, não só o PET transdérmico, que os dados atuais não sustentam o uso de testosterona em mulheres pré-menopausa, apenas em mulheres pós-menopausa com baixo desejo sexual, avaliado por aquele score clínico. Então, de fato, a indicação permanece a mesma, mulheres pós-menopausa com baixa desejo sexual, com distúrbio de desejo sexual hipoativo. Porém, para fazer a prescrição segura, você deve usar formulações desenvolvidas especificamente para mulheres e não adaptar formulações disponíveis para homens. Nos Estados Unidos, nós não temos uma terapia hormonal disponível aprovada pelo FDA para o tratamento específico de função sexual. Nós temos apenas para disparionia. E aí são os estrogênios, um modulador seletivo de receptor estrogênico, que é o ospemifeno, que não temos no Brasil, e a deidroependrosterona vaginal, só em caso de atrofia vaginal. E na Europa, o que nós temos para mulheres? Tínhamos um produto chamado Intrinsa, que era um adesivo liberador de testosterona 300 microgramas por dia, que foi retirado do mercado. Com qual história? Vamos contar brevemente essa história. Esse adesivo transdérmico, liberador de testosterona 300 microgramas por dia, foi o único produto até hoje aprovado para uso sistêmico com liberação de testosterona em mulheres. Ele foi recusado pelo FDA, porque nos Estados Unidos o comitê do FDA acreditou que os estudos não eram suficientes para dar segurança, mas ele foi licenciado pela agência europeia em 2006, com o nome de Intrinsa, produzido por uma grande empresa chamada Procter & Gamble, que a gente conhece mais pela produção de fraldas, mas que tem um ramo farmacêutico também. Três anos depois, a Procter & Gamble vendeu a licença por 3,1 bilhões de libras esterlinas para uma outra empresa chamada Warner Tupol, do Reino Unido, que logo em seguida pediu para a agência europeia estender a indicação para a menopausa natural. Porque o que é que acontece? A licença original era só para a menopausa cirúrgica, só para pacientes que sofreram oforectomia bilateral. Quando a gente fala menopausa cirúrgica, alguém pensa assim, tá, é esterectomia? Não, é oforectomia bilateral, entendida dessa forma. Então, para essas pacientes é que havia essa licença, que foi vendida por 3 bilhões de libras, e que a empresa compradora requisitou que fosse estendida com base nos estudos que ela já tinha feito para a menopausa natural. Enquanto esse pedido estava sendo analisado, a própria empresa comercializadora voltou atrás e falou, não, não quero mais. Pode parar de analisar, não quero mais a extensão do pedido. E, para surpresa geral, em 2012, ela pediu para retirar a autorização de comercialização, tirou o produto do mercado, alegando simplesmente razões comerciais. Eu, até hoje, não entendi, talvez alguém que esteja nos ouvindo possa comentar por que uma empresa compra um produto por esse valor e logo depois pede para tirá-lo do mercado por razões comerciais. Até hoje, isso é obscuro. E, na época que esse produto estava em uso na Itália, ele foi um produto muito desejado e muito difundido e muitas pessoas e tinha um público enorme para ele. E ele foi objeto, inclusive, de algumas declarações sensacionalistas, a meu ver, isso aqui é na imprensa leiga, em uma publicação feminina na Itália, em que uma professora da escola de medicina da Universidade de Milão, do San Rafael, ela faz uma metáfora que é o seguinte, é uma mulher sem testosterona é como uma Ferrari sem gasolina. Eu achei um tanto vulgar, para não dizer até misógina, essa afirmação, mas assim, enfim, vinda de uma mulher com autoridade, na Itália, ela foi publicada com até uma certa simpatia, mas a ideia é que sempre houvesse apelo para que se desse testosterona para todas as mulheres na pós-menopausa. No Brasil, existe sempre um jeitinho, brasileiro, uma via paralela, então nós temos aqui uma propaganda aberta num site, num site chamado Dr. Elzimar Continho Saúde e Sexualidade, onde são oferecidos implantes que contêm testosterona, entre outras substâncias, e esses implantes não estão licenciados especificamente para essa finalidade, mas eles têm autorização da Anvisa para funcionar como um produto manipulado, considerando que o produto que eles colocam lá é um produto que tem licença para outra finalidade, e como as leis brasileiras nesse sentido são bem mais frouxas do que as americanas, então permite-se esse uso como se fosse um produto de farmácia de manipulação. Da mesma forma, eu encontrei agora uma propaganda de um adesivo transdérmico manipulado que chega ao mercado para tentar fazer o mesmo efeito, mas veja que são produtos que não estão disponíveis na forma industrializada, padrão, com bula específica direcionada para mulheres no climatério. São improvisações que seguem por aí, assim como tem pessoas que prescrevem também gel de testosterona, de propionato, de testosterona, etc., que a gente pode comentar depois na hora do debate. Então, eu finalizo com esse resumo prático dizendo que a terapia hormonal é indicada para alívio dos sintomas vasomotores e urogenitais, essa é a indicação essencial, é contraindicada em uma série de condições clínicas e a anamnese deve ser muito cuidadosa para excluir todas essas condições, porém a história familiar per se não contraindica a terapia hormonal, tem pessoas que falam assim, a avó teve câncer de mama, eu não vou indicar, a irmã teve uma trombose, eu não vou indicar. Não é assim, os critérios de contraindicação são relativos à paciente, não à história familiar. A terapia hormonal não exige hormônios, desculpe, não exige exames complementares de rotina específicos, não existe o check-up da terapia hormonal, não existe a bateria de exames da terapia hormonal. O que você deve fazer é o rastreamento normal conforme a idade e a história clínica. Quando é que você vai fazer mamografia da mesma forma que faria se a paciente não estivesse usando a terapia hormonal? Quando é que você vai fazer exame ginecológico, rastreamento, no colo do útero, etc., da mesma forma que se ela não fizesse terapia hormonal? Você deve fazer dessa faixa etária do primatério alguns exames que estão já preconizados em função da mulher ter falta de 50 anos, como, por exemplo, avaliação de dislipidemias, avaliação de hipotireoidismo com rastreamento pelo TSH, pesquisa de sangue oculto nas festas, tudo isso faz parte da rotina pela idade, não exatamente pelo primatério e muito menos exatamente pela terapia hormonal. A terapia hormonal é mais segura antes dos 60 anos e antes dos 10 anos de pós-menopausa e por até 5 anos, essa é a faixa de maior segurança. Tendo útero, é obrigatório usar progestogênio, exceto naqueles casos que eu já mencionei. Se tiver sangramento uterino anormal, deve ser esclarecido. E os produtos ditos naturais não substituem a terapia hormonal, como por exemplo, soja, derivados de soja, chás, outras plantas, etc. Isso não substitui. Na verdade, a eficácia para redução dos sintomas é muito parecida com o placípico. E para deixar uma frase no final apenas de resumo filosófico de tudo isso, vamos lembrar que a terapia hormonal não é panaceia nem veneno. Ela é medicamento. Como todo medicamento, ela precisa dos cuidados e menos militância e menos disposição a priori. Não existe essa história de ser contra ou a favor, existe o cuidado de prescrever adequadamente para quem vai se beneficiar. Obrigado, espero não ter excedido no tempo e agora estou ansioso para ouvir os comentários da professora Celeste e também de todos que nos ouvem. Fernando, eu já vou começar aqui para a gente não perder tempo, né? Primeiro, parabenizar aí a tua aula, conseguiu em breve tempo resumir todo esse mundo de coisas que a gente tem aí para falar e é importante, né? Eu queria também fazer um comentário breve sobre a importância da gente estar aqui com 94 pessoas ouvindo sobre esse tema e chamar atenção de como é essa ação da gente divulgar essa questão do climatério e até da TH no climatério e desmistificar isso é fundamental, tá? E a gente sabe que principalmente pessoas que estão saindo da formação mais recentemente, como o Fernando colocou nesses últimos 20 anos aí, pós o grande estudo aí, que ele não falou o nome, primeira aula de climatério que eu vi, parabéns, conseguiu não falar o nome do WHI, mas eu vou falar. Então, pessoas que estão saindo com formação mais recente têm uma deficiência da formação nessa área, principalmente pessoas que fazem formação fora de centros universitários e aí parabenizar aí vocês em BH de ter a possibilidade, né, de ter gente importante aí como o Fernando para capitanear essa área. Eu acho que isso é fundamental a gente poder divulgar o mais que possível. Fernando estava convidado para vir aqui a Porto Alegre em abril, o nosso Congresso de Dias Residentes, infelizmente, o Corona atropelou o nosso evento, então, acho que a gente vai fazer ele online, Fernando, em breve, acho que a gente te convida. Bom, rapidamente, então, tema extremamente importante, nós temos, né, o crescimento da população na faixa etária aí que envolve o climatério e é fundamental que a gente abra os olhos para manter a qualidade de vida das mulheres nesse período. O Fernando foi brilhante, mostrando o envolvimento, né, que esse período e pela deficiência hormonal, as consequências que isso traz para algumas mulheres. Importante falar a variação, né, mulheres não têm sintoma nenhum, algumas outras têm um sintoma muito importante e também a caracterização desses sintomas, né, variáveis, né, nós temos presença de receptor estrogênico em vários órgãos, né, e tecidos, entretanto, nem todas as mulheres vão ter sintomas vasomotores, nem todas vão ter a intensidade da atrofia urgenital também da mesma maneira. Então, é importante individualizar a mulher nesse momento para poder atender ela globalmente e saber o que é a necessidade de cada mulher que a gente está atendendo. Importante chamar atenção, o Fernando apontou os sintomas mais comuns, mas também chamar sobre a questão da mulher que está na transição menopausal e como tem alguns sintomas que muitas vezes nos deixam intrigados, né, de quanto que essa queda hormonal desse período está trazendo também sintomas, né, principalmente em relação à piora da qualidade do sono, na piora na qualidade no humor, né, que é uma manifestação bem importante e alguns estudos apontando hoje com o aumento da prevalência de dores, né, relacionados também a esse período da pós-menopausa principalmente inicial. A segurança cardiovascular que o Fernando abordou muito bem, né, eu quero chamar atenção para que isso seja realmente introjetado aí, então, mulheres que estão nesse período que o Fernando salientou com menos de 10 anos da menopausa ou que ainda estejam na transição menopausal e que não tenham fatores de risco, não tenham doenças concomitantes, a segurança da TH para essas mulheres é enorme, né, então, não ter medo de fazer uso da TH, isso é muito importante. O Fernando salientou a questão das vias de administração e eu acho que para facilitar, sempre tenha em mente que mulheres que têm qualquer fator de risco cardiovascular, seja mais metabólico, seja pressórico, é importante que a via não oral seja oferecida do estrogênio para essa mulher, excluindo esses fatores de mulheres que não têm qualquer risco cardiovascular ou metabólico, a via oral ela ainda é uma via mais fácil de ser usada e muitas vezes mais acessível para muitas mulheres que têm alguma limitação às vezes econômica, mas sempre lembrar então da importância da superioridade da via não oral no sentido de mais natural, mais fisiológica, menos impacto na primeira passagem hepática e principalmente do ponto de vista cardiovascular a maior segurança. As doses, a gente sempre hoje fala muito a tendência de iniciar com doses mais baixas e progressivamente se houver necessidade se aumentar, lembrar que existe e já está começando uma aprovação na Anvisa da dose ultra baixa de estrogênio que seria o 0,5 de distradiol por via oral a gente aqui participou de um estudo multicêntrico mostrando eficácia para tratar sintoma vasomotor e inclusive também mostrando redução de marcadores ósseos mostrando então uma prevenção de possíveis perdas ósseas mesmo com uma dose mais baixa. Eu queria também chamar a atenção e parabenizar o Fernando mostrando as diferenças dos progestogênios a gente sempre salienta a possibilidade do uso da progesterona natural micronizada e eu, Fernando para mim acho que na dose que a gente usa para a TH eu acho que a oral ou via vaginal como tu bem dissesse não faz muita diferença e a de hidrogesterona com a progesterona micronizada seriam então em alguns estudos observacionais apontadas não só como menor interferência metabólica mas também como talvez alguma maior segurança para a mama claro que não há estudo randomizado em relação a isso mas estudos observacionais europeus sugerem que talvez a gente tenha um pouco mais de segurança para a mama com a micronizada ou a de hidrogesterona em relação ao esquema de TH só gostaria de acrescentar Fernando de que mulheres que tem um histórico de TPM importante também seria importante a gente talvez usar a TH contínua principalmente mesmo que estejam naquele momento ainda de transição que ainda tenham algum sangramento tentar fazer uso do contínuo para tentar evitar aquela subida e descida hormonal que a gente quando usa o cíclico promove a tua dúvida da retirada da intrinça ela é compartilhada por mim é um mistério realmente eu acho que o que eles alegam a intrinça então é a testosterona transdérmica que foi comercializada na Europa por um tempo eu acho Fernando e conversando com colegas europeus que eu acho que a venda não foi o que eles esperavam que seria eles não conseguiram aprovação no FDA o FDA exigiu estudos de segurança cardiovascular porque é uma medicação para ser usada teoricamente por longo tempo e como isso não ia ser custeado porque para segurança cardiovascular a medicação tem que ser testada por longos anos eu acho que no fim a companhia sei lá porque acabou retirando e não houve nenhuma explicação maior em relação a questão da duração da TH que eu acho que é sempre uma grande discussão eu acho que é importante a gente como eu falei no início individualizar manter acompanhamento da paciente saber o quanto que ainda a TH está sendo importante para essa mulher e principalmente lembrar a questão da mama que é o grande limitador de não fazer o uso da TH pela vida inteira vamos ser bem objetivos se não fosse a questão da mama eu sempre digo isso para os alunos e para pacientes nós poderíamos manter a TH por mais tempo muito provavelmente a gente baixaria um pouco mais a dose à medida que se distancia do período que a mulher entra na menopausa a gente tem essa maior possibilidade de usar doses menores porque a necessidade estrogênica também reduz mas a mama é que nos limita e em relação a mama eu também sempre gosto de apontar que hoje hoje em dia nós temos uma população de mulheres obesas de mulheres sedentárias e mulheres que bebem muito e eu sempre saliento essa questão de que a TH como o Fernando mostrou usada por mais de 5 anos ela aumenta o risco para o câncer de mama e a TH combinada estrogênio isolado não compartilha desse mesmo risco mas a TH combinada por mais de 5 anos vai aumentar 0,8 casos de câncer de mama para cada mil mulheres que fizerem esse esquema e esse aumento de 0,8 casos para cada mil mulheres ele é muito semelhante ao risco que a obesidade sozinha causa que o sedentarismo sozinho causa ou que o álcool a ingestão de um drink ou de um a dois drinks por dia causa então eu sempre compartilho essa informação reforço isso com pacientes e com os estudantes porque esses hábitos de vida são muito importantes e para encerrar eu acho que essa questão então da duração a gente tem que individualizar a própria sociedade norte-americana de menopausa acho que há um ou dois anos atrás fez uma chamada sobre a TH após os 65 anos como fazer então tem mulheres que a gente vai individualizar e que ainda tem necessidade de manter e que a gente traça um perfil dela de segurança e considera que sim ela ainda pode manter e isso tem que ser compartilhado com a paciente então sempre a paciente tem que estar informada ela tem que estar sabendo ela tem que estar escolhendo como o Fernando também colocou qual é a via qual é a dose ela tem que estar incluída nessa decisão para poder assumir com segurança que essa TH vai ser benéfica para ela e vai ser segura também Fernando a gente poderia ficar horas aqui conversando mas eu acho que as coisas mais importantes para comentar dentro de toda essa brilhante aula que eu queria deixar espaço para as pessoas poderem perguntar muito obrigada então pela oportunidade de novo prazer enorme estar junto com vocês em breve fisicamente também muito obrigado Celeste muito feliz com vocês comentarem vamos deixar para a Mariana moderar as perguntas porque tem gente que no chat teve perguntas eu vou agradecer novamente foi excepcional mesmo já tem me mandado aqui é uma aula para a gente poder reassistir várias vezes tanto a aula quanto a discussão de esclarecimento mesmo de pontuar questões muito importantes que devem ser valorizadas já tem umas perguntas no chat mesmo eu queria agradecer as formalidades do professor Fernando quanto a professora Celeste que foi ótima mesmo a primeira pergunta é da professora Lamanda e ela pergunta que sim se mulheres saudáveis sem comorbidades que fizeram terapia de reposição hormonal oportunamente mas pararam após os 5 anos e chegaram em menor causa tardia ela se tem 62 anos com fogastros persistentes se você tem coragem de manter a terapia de reposição hormonal e se tem coragem qual vocês manteriam bom a coragem sim acho que é uma decisão compartilhada e ela é ano a ano a pessoa que viu a insegurança até essa etapa e que ao interromper a terapia sente sintomas importantes ela vai querer voltar para a terapia sim e persistir mas ela precisa saber que quanto mais tempo passa sem ela ter algum evento de crise cardiovascular maior segurança é do ponto de vista da cardiovascular isso aí quanto mais tempo passa mais a gente fica tranquilo porém se nós tivermos que pensar em segurança para a mama o risco é cumulativo quanto mais tempo usar maior o risco tanto relativo quanto absoluto de ela ter um câncer de mama que não teria em outra circunstância é claro que o risco absoluto ele toda vez que foi bem estimado ele se mostrou relativamente pequeno mas ele deve ser sempre um dos pontos que entram nessa equação e nessa decisão não adianta fazer de conta que não existe então respondendo professora Lamanda é uma reavaliação periódica anual passo a passo em que a pessoa está sempre ciente do benefício que ela sente na pele ela sente no seu dia a dia e do risco que do ponto de vista da mama ele é cumulativo e ele vai acrescentando um pouquinho a cada ano obrigada Fernando você 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 já deve ter percebido que tem um conflito de interesse nessa questão né como assim conflito de interesse é porque para a minha pessoa não eu nem desconfiei Lamanda você é muito mais jovem do que isso ganhei meu dia hoje viu Fernandes professora Maricene você quer comentar alguma coisa eu acho que sim e acho que é importante porque às vezes a gente quando nessa aula fala sobre o uso da ATH que tem que ser iniciada até 10 anos após a menopausa enfim e é importante que a gente comente né Fernando acho que a gente também no comentário esqueci agora quando estava essa pergunta me lembrei a questão da mulher que entra na menopausa muito precocemente né então a paciente com com insuficiência ovariana primária né que inicia muitas vezes a TH numa idade bem precoce ela não vai fazer uso só por 5 a 10 anos da TH então lembrar que essa mulher deve manter o ATH e pelo menos até os 50 e depois então vai ser reavaliado essa duração né e da mesma forma essa questão do tempo de uso que foi aí apontado pela colega é super individual né eu acho que tudo tem que ser mapeado qual é o risco que ela tem né de câncer de mama qual é os fatores que ela tem individuais e ver qual é a importância né e hoje ainda da indicação dela manter essa TH né então a gente muitas vezes lidando com essas mulheres que já estão um tempo maior de uso a gente vê a possibilidade de baixar um pouco mais a dose né de trocar o esquema então isso tudo eu acho que tem que ser é muito individual mesmo mas eu vejo como uma possibilidade né bem vigente aí né sem dúvida nenhuma acho bem o que o Fernando falou eu vi uma pergunta ali Mariana não sei se eu posso aí falar já pode fica à vontade é uma pergunta ali sobre o chip né Fernando isso aí é uma pedra no sapato da gente sempre né esse chip então como o Fernando colocou né é um chip hormonal que é feito né numa farmácia de manipulação e que não é não tem aprovação né da Anvisa como uma medicação regulamentada ela não sofre nenhum tipo de vigilância né para ver a farmacocinética a segurança estabilidade qual é os níveis hormonais que esse chip confere e principalmente que eu acho que é o mais apreensivo para mim é a questão de segurança né nem a curto nem a médio nem a longo prazo né a gente não tem nada de estudo e surpreende ainda mais que esse chip como o Fernando mostrou ele é feito né por uma por um grupo aí que é o nosso professor titular lá na Bahia que era um pesquisador né muito importante na sua época e não tem nenhuma publicação a respeito desse tipo então eu vou colocar aqui a minha visão eu não indico jamais eu não aprovo eu não acho que isso deva ser utilizado tá então essa é a minha a minha posição eu acho que é importante deixar bem claro que o Fernando possa até colocar em alguma coisa a respeito mas só para ficar sacramentado isso né Fernando eu sou da mesma mesmíssima opinião não importa que digam como eu ouvi um dos propagandistas desse produto dizer o seguinte não tem nada de especial aqui apenas uma outra via de remédios já conhecidos tudo bem mas não é assim que funciona farmacologia terapêutica em segurança não é porque você o comprimido liberado e faz um subinho com ele e coloca num pedaço de plástico que ele segue sendo o mesmo remédio aprovado para aquele uso não é bem assim então eu concordo plenamente com a Celeste não recomendo de forma alguma nessa circunstância atual se esse produto fosse devidamente avaliado licenciado com todas as exigências de segurança e todas as evidências a respeito da sua eficácia e segurança não teria nenhum preconceito contra ele até é uma forma de administração muito cômoda porém é preciso ter fundamentação para isso Mariana deixa eu só alguém botou ali no chat para comentar sobre os bioidênticos eu não sei se foi tu mas enfim os bioidênticos o que aconteceu essa palavra ela é muito atrativa bioidêntico maravilha idêntico a biologia tudo de bom só que o que acontece o Fernando mostrou ali na lista das opções que a gente tem comerciais aqui no Brasil nós temos bioidênticos então dá vontade de botar ali para começar um hashtag yes we have bioidênticos porque nós temos então assim por que eu vou mandar manipular numa farmácia uma fórmula que eu não sei de onde que essa farmácia compra esse sal eu não sei de que forma que ela manipula eu não tenho ideia como é que sai o produto final se quando eu for fazer uso ele vai durar uma semana na minha gaveta ou ele vai durar um mês ou ele vai durar três a gente não conhece a estabilidade do produto aqui e aí vocês em Minas também a variação de temperatura de um dia para o outro é enorme a gente não sabe nada disso então o que que acontece produtos bioidênticos nós temos que é o estradiol e a progesterona natural micronizada então vamos fazer o uso se alguma paciente demanda por questões individuais metabólicas cardiovasculares ou até de desejo para fazer o uso dos bioidênticos ótimo nós temos com documentação com publicações com segurança com documentação de eficácia então vamos fazer o uso desses que nós temos que são os aprovados pela Anvisa só um comentáriozinho que a gente está com uma dificuldade hoje de um, dois não tão bioidênticos mas quase que são os adesivos né Fernando só com o estradiol ele ainda está sendo encontrado mas o adesivo combinado que era do estradiol e do projetogênio ele está fora de mercado nós tínhamos dois que era o Sistem e o Ponte o Sistem e o Stales desculpa e eles um deles saiu que foi o Sistem e não sei porquê problemas de da fábrica da planta alguma coisa assim antes ainda do corona a informação que tinha fora que voltaria em agosto mas eu não sei se vai voltar e aí houve o que? uma migração muito grande de pacientes que usavam o Sistem para passar para o nome comercial eu estou dizendo para o Stales e aí o Stales também começou a faltar então é uma dificuldade espero que temporária que a gente está passando mas provavelmente em breve isso vai se restabilizar mas então assim voltando a questão dos bioidênticos eu acho ótimo acho excelente mas eu acho que a gente tem que fazer uso dos produtos que existem para ser comercializado e mais uma única palavrinha a gente não consegue parar de falar né Fernando mas só para comentar sobre progesterona porque isso é muito comum a gente vê muito formulação de progesterona em gel não sei nem qual é a indicação disso mas tem muita paciente que vem com essa receita usando não existe uma estabilidade da absorção da progesterona por via percutânea por isso que nós não temos infelizmente quando a gente faz uso do gel de estradiol não tem como associar a progesterona por gel porque os estudos de farmacinética mostram que a absorção dela por via percutânea é muito errática então como eu estou fazendo uso dela só para proteção endométrica e a absorção dela tem se mostrado errática quando por gel é óbvio pior ainda a manipulada em farmácia então só para deixar bem calmar assim progesterona natural ótima desde que por via oral ou por via vaginal ou derivado da progestágeno por via transdérmica como o Fernando bem mostrou chega perfeito a gente tem mais umas perguntas vocês acham que dá tempo de fazer sim vamos ouvir o professor Clássico porque eu estou querendo ver se nós temos um contraditório aqui vamos lá é gente bom dia a todos Fernando parabéns pela aula brilhante eu queria provocar um pouquinho na verdade é o seguinte talvez muito mais pela formação minha original de ser ginecologista mas aqui eu compartilho com vocês a opinião da grande maioria dos mastologistas nós não somos contrários a questão da reposição hormonal da pós-menopausa mas na verdade pelo fato da gente lidar diretamente com a questão da paciente com câncer de mama obviamente a gente percebe de uma maneira muito óbvia a consequência disso aí Fernando você citou muito a questão daquele estudo inglês me corrija se eu estiver errado aquilo que eu queria chegar aqui com você nessa matemática um pouquinho que você citou que na faixa etária desse estudo inglês que eles apresentaram de 60 a 65 anos de idade se essa paciente ela estaria iniciando a terapia hormonal nessa faixa etária se é isso mesmo que eu entendi e eles fazem uma estratificação de acréscimo exatamente por faixa etária de mais ou menos nessa faixa etária mais avançada de um caso de acréscimo para cada 278 é essa matemática veja importante obrigado pela pergunta Clécio aquilo aquela tabela diz respeito a pessoas que usaram por 5 anos dos 50 aos 55 tá não diz respeito ao uso tardio então a avaliação principal do estudo e o ponto onde eu vou extrair a tabela diz respeito ao nosso uso típico dos 50 aos 55 mas veja a paciente no passado usou dos 50 aos 55 ela hoje está com 65 anos e não teve câncer de mama ela está numa faixa etária em que a prevalência basal na população é maior do que nas faixas etárias anteriores porém qual é o acréscimo relacionado a esse fato então é um estudo grande mas ele é observacional e ele sugere que se chegou nessa faixa etária tendo usado lá atrás a terapia hormonal o risco relativo ele é dessa dessa magnitude ali é relativamente baixo e a professora Celeste ela realmente trouxe um assunto um top importante que é a questão exatamente desse acréscimo de uma maneira genérica que vamos arredondar mais ou menos um caso para cada mil mulheres que fazem reposição hormonal é importante a gente lembrar que na verdade apesar de ser um valor absoluto muito pequeno aquela paciente que teve o desenvolvimento da doença por conta de uma conduta que nós provocamos ou que nós produzimos isso não pode ser desprezível então a gente teria um dois casos a cada mil mulheres de acréscimo dois quadros a cada duas mil e por aí vai então realmente assim é muito baixo mas também nós não podemos esquecer que é um impacto diretamente relacionado a uma atuação de nós profissionais ela trouxe uma situação também que eu acho que é importante colocar Fernanda é o papel desses outros três fatores que talvez sejam muito mais significativos do que até o impacto da reposição hormonal que é obesidade álcool e sedentarismo que o ginecologista deveria ter uma atenção muito maior em enfatizar para paciente essas medidas do ponto de vista protetivo até para contrabalancear o efeito que nós estamos induzindo nessas pacientes outra situação também já como mastologista diretamente relacionada ao assunto é que essas pacientes que desenvolvem câncer de mama em decorrência da reposição hormonal é um tipo de câncer de mama que tem um comportamento biologicamente menos agressivo na grande maioria das vezes são tumores luminais que são menos agressivos e que obviamente elas vão ter uma menor morbidade associada à própria doença o que é um ponto positivo em relação a essa discussão toda da associação do câncer de mama com a reposição hormonal e aqui eu queria colocar uma pergunta para você e uma outra coisa fazer um comentário em relação à autonomia que tem sido muito discutido até tem rodado aí uma uma sobre que eu que eu estou fazendo sobre a questão do termo de consentimento aplicado à atuação médica mas a questão que a gente precisa estar atento é o seguinte a autonomia do paciente é a autonomia desprezível de um conhecimento técnico a gente precisa ter muito cuidado em relação a nos basilar na decisão da paciente na nossa tomada de decisão de uma conduta nós somos os detentores do conhecimento nós é que fornecemos às pacientes os riscos e os benefícios potenciais de qualquer atuação que nós fazemos então a gente precisa estar muito atentos a esse tipo de situação porque nós muitas vezes acabamos provocando uma determinada decisão ou seja nós induzimos que a paciente tome determinadas decisões baseado naquilo que eu acredito obviamente então assim a autonomia ela tem que fazer parte do processo decisório mas pesa muito mais o conhecimento técnico o conhecimento do médico que vai estar orientando aquela paciente e uma pergunta que eu queria colocar para vocês tanto para você quanto para a professora Celeste em relação à questão da paciente portadora de mutação genética eu compartilho com você que a história familiar ela não deveria ser levada em consideração como um fator de contraindicação para reposição hormonal mas eu queria ouvir de você em relação aos pacientes portadores de mutação genética que em especial pacientes portadores de mutação do BRCA1 é uma paciente de alta ou altíssima probabilidade de vir a desenvolver câncer de mama e naquelas mulheres que não foram submetidas a cirurgia redutora de risco ou seja mastectomia profilática como é que a gente trabalharia essa questão da indicação da reposição hormonal na menopausa dessas pacientes professor Cléas muito obrigado pela pergunta achei brilhante a oportunidade dela para a gente responder é importante que todo mundo tenha em mente a diferença entre história familiar e risco genético quando a pessoa tem uma mutação eu não estou falando mais de história familiar eu estou falando de risco genético pessoal essa pessoa com mutação com gênica de BRCA1 e BRCA2 ela é uma pessoa de alto risco eu não prescreveria estrogênio para ela porque ela tem um risco absoluto tão alto que qualquer risco relativo de 0,1 tem um impacto fundamental então é muito diferente de história familiar de história pessoal de mutação genética comprovada para mim essa é uma pessoa de alto risco que mesmo o risco relativo baixo do estrogênio para ela constituiria na minha visão uma contraindicação a priori a não ser que ela fale eu quero correr todos os riscos que para mim não tem nada pior do que esses calorões aí é uma outra questão o que eu queria ressaltar em relação a esse aspecto grave que você mencionou assim da responsabilidade pela hiatrogenia especialmente para os residentes que estão começando que estão vivendo já num mundo cheio de processos e de desconfianças etc isso é o seguinte quando você receita um anti-inflamatório não esteroide para tratar desmenorréia o paciente pode ter um desacramento agudo da mucosa gastro-glovenal e parar no CPI então a gente quando prescreve qualquer coisa está em crise que pode haver um efeito colateral grave às vezes a gente alerta porque isso faz parte da nossa ruína alertar às vezes a gente nem lembra então quando a decisão é esclarecer compartilhada a paciente está ciente não é porque eu achar que se ela for uma das pouquíssimas que um dia vão ter um câncer de mama e que eu nem vou saber se foi causa direta ou não porque o estrogênio não é oncogênico na mama ele é oncotrófico então nem dá para eu estabelecer uma relação causa e efeito absoluta eu não vou achar que a paciente vai se sentir culpada se arrepender e me culpar por isso porque é um risco que está implícito em qualquer remédio que você usa é de ter efeitos colaterais graves Fernando posso falar um pouquinho também só para agradecer ao Clécio por favor acho que super pertinentes eu compartilho também como o Fernando eu acho que a paciente tem que ser informada claro que o Clécio chama atenção para uma situação de que essa informação tem que ser isenta eu acho que isso é importante é um treinamento que a gente faz ao longo da vida de passar informação de forma isenta e o nosso papel como médico hoje ele é fundamental e cada vez mais importante para que a gente seja portador de informações corretas e isentas porque hoje o paciente já chega no nosso consultório né Clécio já informado ele já leu tudo ele já ouviu tudo ele já sabe tudo então a gente tem que modular essa informação para que ela seja adequadamente processada e essa paciente vai junto conosco aceitar ou concordar ou assumir essa terapia pelo tempo que a gente está conversando aqui que é individualizada e eu vou falar uma coisa que eu acho super importante eu acho que a gente acompanhando pacientes ao longo dos anos e óbvio que eu tenho pacientes que desenvolveram câncer de mama ao longo do uso da terapia hormonal e continuaram consultando comigo e que sabiam e que a gente já tinha conversado várias vezes sobre essa questão e muitas vezes algumas delas já tinham feito tudo por mais de 5 anos então é importante que essas informações sejam sempre veiculadas né para que a paciente esteja consciente e saiba que está optando para manter aquilo dentro de algum risco que nós temos risco né em 500 ou outras coisas que vivemos sabemos muito bem eu acho que só para completar Clécio sobre essa paciente com mutação genética né que foi perguntado eu acho que concordo como o Fernando disse se ela não fez uma cirurgia redutora de risco seria obviamente importante evitar mas após a cirurgia redutora de risco se essa paciente foi colocada em menopausa precoce né muito muito cedo é importante que ela faça TH né então a gente tem essa posição tem estudos observacionais né ainda não há estudo randomizado sobre isso mas o status atual é de que uma mulher que foi oforectomizada e mastectomizada por mutação genética ela sim deve fazer então o uso da TH após essa cirurgia redutora de risco tá obrigada gente daqui a pouco tem que ir eu vi que o Agnaldo quer falar eu tenho uma aula de 30 mas vamos botar aí só quero agradecer né o Fernando parabéns pela aula né Celeste seja sempre bem-vinda né e todo o pessoal do Rio Grande do Sul e um prazer ter você aqui né sempre muito bem-vinda ao FMG né parabéns Mário por esse modelo que funciona muito bem eu acho que o Clécio tocou num ponto muito interessante eu acho que isso depois vai na discussão né a gente tem lidado cada vez mais com isso né esse conceito das previvores né pacientes com mutação genética que não tiveram câncer ainda né mas eu reforço que a gente tem que ter muito cuidado com essas pacientes né mas enfim a gente está publicou agora a gente está publicando agora na Rambi uma revisão sobre isso né aquela paciente que foi submetida uma salpingofrectamia redutora de risco né que a gente tem que e às vezes muito precocemente às vezes com 35 anos né aquela coisa apesar de todo receio que a gente tem mas a princípio esses pacientes que a Celeste comentou merecem a reposição hormonal eu acho um outro aspecto muito importante de reposição hormonal nas superviventes de câncer ginecológico né eu até eu vi da NAMS eu não tenho dúvida que eles colocam câncer de endométrio mas na prática já tem evidências que mostram que essas mulheres né a menor parte das mulheres vão ter câncer de endométrio na pré-menopausa mas naqueles tumores bem diferenciados tem estudos que até que mostram ter uma melhor expectativa de vida dessas pacientes mas queria agradecê-los né parabenizar o Fernando Celeste tamo junto muito obrigado por tudo tá obrigado parabéns Mari Obrigada pessoal por todas as considerações né por todas as respostas eu acho que a maior parte das questões elas foram respondidas talvez um caso um ou dois casos clínicos mas eu acho que a gente tá no tempo mesmo né estamos indo pra agora nove e vinte e cinco e eu acho que a gente pode finalizar o que vocês acham eu vou ter que eu quero agradecer de novo o tal convite fã nós que agradecemos a disponibilidade de novo o Fernando tava brilhante excelente adorei mesmo foi um prazer adorei ficar aqui participando com vocês ficar conversando com esse tema que é tão importante pra nós né muito obrigado prazer grande bom final de semana beijo pra você também beijão obrigada tchau 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 obrigada 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 a todos os presentes viu pessoal obrigada uma boa sexta-feira tchau tchau Mari parabéns tchau pessoal obrigado valeu Maris sucesso total hein deu tudo certo que bom amém né foi ótimo foi bom que você me ajudou e aceitando também pois é mas você tem que mesmo gravando as pessoas conseguiram entrar então deu tudo certo essa vez apareceu mais engraçado eu perdi as entradas eu vou interromper a gravação aqui pois é eu também